Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de computação gráfica. E na aula de hoje, vamos continuar aqui com os nossos algoritmos de reta. Vamos para a aula de hoje falar um pouquinho do quarto e último, como eu disse. Esse algoritmo, o que vai acontecer com ele? Ele é o nosso algoritmo de Brecerin, também chamado de algoritmo de ponto médio. Então, ele dá uma precisão um pouco maior para os nossos traços. Então, vamos entender um pouco mais o que é esse algoritmo. Vamos lá para o desenho dele. Muito bem. Então, vamos para o supor, pessoal. Então, o algoritmo de grade ou de ponto médio, chamado também de Brecerin, que é o matemático que compôs essa ideia, tá? Então, vamos imaginar... Deixa eu ajudar aqui com as setas aqui, ó. Mais fácil. Muito bem. Vamos imaginar que a gente tem dado esse ponto aqui, na coordenada XY, esse pontinho preto. E nós vamos precisar de um próximo ponto, tá? Voltar no próximo ponto, que seria esse ponto E, por exemplo. Só que esse ponto, ele pode estar em E ou pode estar em NE. Então, o que a gente tem que pegar? Eu tendo o próximo ponto em E, e aí, obviamente, o ponto acima, seria o NE, eu traço o ponto médio entre esses dois pixels que seriam botados. E aí, é calculado esse ponto Q aqui, que é o ponto de intersecção na reta. E é verificado se esse ponto Q está acima de M ou abaixo de M. Para a gente poder determinar em qual ponto que vai ser plotado o pixel. Neste caso aqui, tá? Neste caso aqui, o que queria acontecer? Como o nosso ponto Q de intersecção está acima desse ponto médio, tá? Seria plotado aqui, né? O próximo ponto que seria plotado seria NE. Então, vocês vão conseguir perceber, dessa forma, que isso dá um conjunto menor de serrilha, dá um acabamento melhor aí, tá? No desenho da nossa reta. Então, isso vai facilitar um tanto aí o desenho da nossa reta. Então, esse é o algoritmo mais eficiente de todos. Então, obviamente, o que seria aqui, ó? Tá? Então, se vocês tentarem... Se a gente fizesse um grid aqui e fosse plotando, né? Desenhos com todo esse espaço, né? Obviamente, com essa resolução baixíssima que está no desenho, para ficar bem óbvio mesmo, né? A gente consegue perceber, imagina só assim, ó. Um ponto aqui, se eu tivesse plotado aqui, e se plotado aqui. Olha só, vai ficar um bico, né? E aqui, ficaria mais suave, vamos dizer assim. Então, obviamente, vai depender do traçado, mas ele vai tentando suavizar um pouco esse traçado, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, então, o que nós devemos fazer. Isso aqui é outra coisa, perdão. Então, a gente tem aqui as nossas... Opa, isso aqui abriu o... O Ed, esse Ed aqui, ele é metido aqui. Ninguém chamou ele, ele abre aqui sozinho. Você passou o mouse em cima, ele já quer abrir. Então, a gente fez as três retas, né? As retas, o algoritmo analítico, né? O algoritmo incremental, né? E o algoritmo aqui, DDA, né? Então, a gente vai fazer agora uma nova reta. Vamos fazer uma nova reta aqui. Já vou chamar ele de reta 4.cpp, tá? Reta 4.cpp, deixa eu pôr na ordem aqui, ó. Eu tenho um problema de toque, pessoal, de ordem aqui da coisa. Eu vou copiar minha init já, né? Não tem necessidade pra gente... Só vou mudar aqui, porque vai ser reta 4, né? Reta 4. Tá? Só pra gente aqui fazer tudo isso aqui de novo, né, pessoal? Muito bem. Então, essa aqui, tá? Então, essa reta 4. Então, aqui a gente vai fazer o nosso... Algoítimo... Algoítimo... De Breserran. Breserran. Se eu não me engano, é simples. O ponto médio, tá? Que vai ser o ponto médio. Muito bem. Então, a gente vai fazer assim a nossa... A nossa... Nova reta, tá? Essa reta aqui a gente vai chamar, então, de reta 4. Reta 4. Void reta 4. Ficou ali, né? Depois da gente fazer uns incrementos nela. A mesma ideia, né? Int. Int de x1. Int de y1. Int de x2. Int de y2. Int de cor. Já acostumamos, né? Já acostumamos a essa estrutura aí. Tá? Normal. Vou dar minha tela aqui. Faço. Muito bem. Então, da mesma forma, a gente calcula a variação, tá? A gente já fez lá no algoritmo DDA, né? A gente vai ter que calcular a variação de x de y. Então, variação de x. Vai ser quem? x2 menos xy. E aqui a gente já lembra, né? Que a gente entra no mesmo problema das retas anteriores. Qual que é, pessoal? Sem deslocamento negativo, né? Por quê? Eu estou pressupondo aqui dessa forma. O quê? E o valor de y2 e de x2 é maior do que de x1 e y1, né? Porque, senão, se eu sair de um valor maior para o menor, vai dar um número negativo, né? Tá? Então, a gente sabe que aqui a gente tem que fazer tratamentos, caso a gente precise fazer isso, né? Tá? Esse incremento negativo aí. Vai ser um bom exercício para a gente trabalhar em cima disso. Vamos fazer aqui a variação de D. Ele vai ser duas vezes dy menos dx, tá? Olha o toque aqui dos espaços, olha o toque que está bem bonitinho aqui na tela, né? Tá? Então, aqui é o valor inicial de D. Inicial de D, tá? E agora a gente vai calcular os valores de incremento. Incremento. Incremento no E. Vai ser quem? Vai ser duas vezes dy. Isso é a fórmula do Brecerin, tá? Então, incremento, incremento para mover, para mover o E. Vou mover o E, tá? Fazer o int para incremento de NE. Vai ser duas vezes dy menos dx, tá? Então, aqui vai ser o incremento. Um incremento para mover NE, tá? Faz tantinho que eu acho que tem algum amigo nosso chegando aí, pessoal. Muito bem. Incremento para mover NE. E eu estou escutando um barulho de chuva, se eu não me engano aqui. Como eu vou conseguir calcular? X vai ser x1, começando de x1. E y começando de y1. Muito bem. Vamos flotar o nosso primeiro pixel, put pixel, x, y e cor. Flotamos o nosso pixelzinho aqui. E agora a gente vai fazer o nosso while, tá? Então, while, tá? Da nossa retinha. T, tá? Perdão. X menor que x2. Faça enquanto x é menor que x2. E aí, o que eu ia fazer? Se... Se... O nosso D, que é o valor inicial, for menor ou igual a zero. For menor ou igual a zero. Tá? Vou colocar um comentário aqui. Então, ele escolhe o E. Que vai ser abaixo do ponto médio, então, né? O E, lembrando lá do nosso desenho, né? O que é o E? O E é abaixo do ponto médio. O NE é acima do ponto médio, né? Só lembrando aí, né, pessoal? Tá? Então, D. D mais igual ao incremento em E. Tá? E aí, a gente... X... Opa! E, perdão. Incrementa x. Se não, se não, else. Se não, o nosso incremento vai ser mais igual a inc NE. E aqui é óbvio, né? Se eu nem colocar, escolhe NE. Claro, né? Nem dizer, né? E aqui, x mais mais. Tá? Só que aqui a gente também, depois, vai ter que incrementar também y. Porque está acima, a gente incrementou. Porque se está acima, eu tenho que mudar a y também. Mas se está em x, ele está no mesmo eixo. Olha aí. Opa! Aqui, não precisa. E aí, a gente plota o nosso pixel. Put pixel. X. Y. E a nossa cor. Muito bem. Pururum, 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 pururum. Plotou. Wile, Wile, Wile. Show. É isso aí. Vamos fazer um main aqui. Point main. Eu vou pegar o main lá do... Vou pegar esse main aqui já feito, ó. Mesmo main aqui. Só aqui que é reta 4, né? Só aqui que é reta 4. 4, reta 4, reta 4. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver. O que vai acontecer. Vamos lá no nosso DOSBOX. Vamos emular isso. Reta 3. Deixa eu pegar esse cara. Reta 3. Y. Reta 4. Eu não errei nada. Eu errei ali. E aí. T, X. Gente D. 2, 0. Acabou. Tem uma diferença. Diversão aqui. Diversão aqui. Diversão aqui. Diversão aqui. Diversão aqui. Diversão aqui. Aqui mais fácil. Diversão aqui. . Tô doido aqui, deixa eu fechar isso aqui, pelo menos. tx, py, 2x1, x2x1, x2x1, tá aqui, vai ver. Então correto. Não entendi o motivo que deu erro. Não entendi o motivo que deu erro. E aí E aí E aí Tem alguma sujeira aqui em algum lugar, aqui ó, será que é isso? Tem alguma sujeira aqui em algum lugar, será que é isso? Oi, meu Deus, verdade, cara, puta merda, eu tô olhando ali, não tá enxergando, eu tô pegando um costume nas três linhas, meu irmão, eu tô pegando um costume, verdade, cara, muito bom, e eu não vi, ali, petpixel xy no cor, que legal o caracter, que é o nosso espaço, eu tô pegando uma mania aqui de estar usando a linguagem, galera, eu tô usando bastante uma linguagem que não usa ponto e vírgula, citamos Python, olha lá, cara, eu tô me complicando aqui ó, nossa, olha, erro, erro nível estagiário, né, olha lá, aqui ele fez só uma reta, tá? Vou ver o que a gente colocou, vou ver o que eu coloquei aqui nas declarações, 400, 500, 400, 600, 600, 400 por 500, 500 por 500, 400, 600 por 500, era pra ter feito duas, a terceira reta realmente não era pra ter feito por conta do, por conta do valor decrescente, né, isso a gente já acostumou, a gente tem que tratar, não fez ali, vamos dar uma olhada. Eu gostaria que vocês percebessem, pessoal, quando vocês rodassem, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, tá, mas dessa reta, tá, por exemplo, a primeira reta nossa, tá, essa não, a outra não, é, y, 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 reta 2, tá, vocês vão perceber que ele tem uma, uma, uma serrilha aí conforme a resolução que você estiver utilizando, vai dar uma boa diferença aí na tua tela, na tua visão, tá, vocês vão conseguir perceber isso daí bem. Muito bom, pessoal, vou deixar vocês fazerem esse exercício aqui, espero que tenham gostado, se gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal, tchau.